Música Foi tão bom quando tu e eu estávamos Relação que até nós admirávamos Custa-me crer que o nosso amor já é passado É um sonho rasgado e dor no coração Sabor do desespero e as marcas da paixão É um castigo, não sei qual a razão Estou sem condição, estou desenquadrado Eu penso que vou despreender, porque eu não consigo mais ficar assim Música Depois de tudo que fiz, já não és o meu coxinho Por quanto tempo vou chorar, por quanto tempo vou chorar Por quanto tempo vou chorar Eu não sei o que fazer pra te esquecer Por quanto tempo vou chorar, por quanto tempo vou chorar Eu não sei o que fazer pra te esquecer Lembranças do passado, do meu íntimo não sai Não há nada que me faça tirar-te do pensamento Eu tento, mas não consigo apagar A tua imagem, meu bem É indelevel Teu jeito de estar e modo de fazer Travado no meu ser Despertar minha esperança Eu te preciso Muito além do prazer Eu sempre sabes E por isso fazes-me sofrer Por quanto tempo vou chorar Por quanto tempo vou chorar Por quanto tempo vou chorar Eu não sei o que fazer pra te esquecer Eu não sei o que fazer pra te esquecer Não me deixes livre Não me deixes triste Por quanto tempo vou chorar Eu não sei o que fazer pra te esquecer Porque no meu ser Eu não sei o que fazer pra te esquecer Obrigado.